Música Começando, o assunto é, falando sobre economia, com o empresário Carlos Lee, presidente da CDL, pela segunda vez, já exerceu o mandato há 10 anos e vai exercer por mais 6, em função de uma prorrogação de mandato nacional da Confederação Nacional de CDLs. Ele vai falar sobre a campanha do CDL para o Dia das Mães. Como foram as vendas no Dia das Mães? Como é que o comércio funcionou nesse período de vendas, que é um dos mais importantes do ano? Cleber, gostaria de agradecer o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês na TVI. O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data de venda do comércio. E o empresariado sabe disso. A cada ano que passa, se amadurece mais essa questão da comercialização de produtos. A mudança do gosto também acontece. As mães têm mudado muito a questão da preferência do presente. Anteriormente você tinha a preferência mais pela linha branca, geladeira, fogão, ferro elétrico. Hoje a mãe prefere estar recebendo presentes para uso pessoal. Nada contra os aeródromes domésticos, nem as TVs. Mas a preferência maior hoje ainda se prevalece a questão do presente de uso pessoal. Mas nós tivemos uma data especial do Dia das Mães com boas vendas no comércio de Itamu. Embora tenha se concentrado mais nos últimos dias, na quinta, sexta e sábado, nos três últimos dias que antecedem o domingo do Dia das Mães. Nós, inclusive, estamos desenvolvendo já uma pesquisa essa semana. Mas, para você ter ideia, na atividade comercial de vestuário e acessórios e perfumaria, nós já observamos um crescimento de venda na ordem de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Eletrodomésticos, nós também tivemos, embora hoje você prefira mais de uso pessoal, mas também você vende muito, não é? Essa questão de uma grande... Iphones, smartphones... Iphones, smartphones, celulares, computadores, não é? E também grandes aparelhos de TVs também, que é um objeto de desejo das pessoas. A mãe quer colocar no quarto, não é? Uma TV especial para ela, quer um computador. Hoje, ela está interligada nas redes sociais e ela quer ficar conectada. Então, precisa de ter um computador, precisa ter um bom smartphone, ela precisa ter um tablet. Então, assim, o perfil do presente da mãe tem mudado ao longo dos anos. Mas nós tivemos, fazendo aqui um resumo para o Dia das Mães 2019, um crescimento em torno de 6% a 6,5%. Nós ainda vamos concluir a nossa pesquisa, mas tudo caminha para que nós tenhamos esse número de crescimento. E o valor médio das compras? Cada filho comprou quanto? 50 reais? 100? Ainda nós não temos esse número da média de consumo, mas deve ficar em torno de 100 reais um preço médio de compra. Não vou te dizer assim de produtos, porque você pode reunir no mesmo local, comprar dois pares de sapato, você pode comprar uma calça e um sapato, você fazer. Mas aí, a gente está fazendo aí uma pesquisa com as lojas, porque isso demanda tempo, para ver o ticket médio que ocorreu durante o Dia das Mães. E a campanha da CDL, qual é o tema dela esse ano? E qual a inovação que vocês pretendem lançar para o São João, o Dia da Morada e o Dia das Mães também? Olha, a nossa campanha tríplice, ela acontece sempre de abril a junho, não é? No dia 25 de abril, nós lançamos a campanha, vai até o dia 30 de junho. A campanha abrange o Dia das Mães, que já passou, o Dia dos Namorados, que ainda veio, e o, vamos chamar assim, o mês dos santos juninos. Porque nós comemoramos o Santo Antônio, o São João e o São Pedro, todos no mês de junho. Então, a gente faz uma campanha que abrange essas datas promocionais, é a essência da CDL, é promover o comércio de Itabuna. E isso a gente vem trabalhando aí ao longo de 56 anos, que a CDL de Itabuna promove. Não somente a campanha do meio do ano, Mães da Morada de São João, mas também a do final do ano, que é de Natal. Esse ano, na campanha tríplice, nós temos o tema, as suas compras no comércio de Itabuna vale mais. Ela vale mais, porque além de você comprar o presente, você ainda recebe um cupom para concorrer a 30 vales compras no valor de mil reais, cada vale compras, ou seja, 30 mil reais em vales compras, que você pode utilizar nas lojas participantes. Você tem cerca hoje de 280 lojas participando da campanha. Então você tem aí uma variedade grande de lojas que você pode estar comprando. E no final da promoção, no dia 30 de junho, nós vamos estar sorteando um carro zero quilômetro, encerrando a campanha tríplice. Para o cliente receber um cupom, quanto ele precisa comprar? E quantos cupons vocês pretendem sortear esse ano? Olha, a cada 30 reais em vendas, você recebe um cupom. Comprou 100 reais, você recebe três cupons. Pré-enche direitinho, o cupom coloca na urna, na Praça Dami. E nós estamos fazendo, periodicamente, toda quinta-feira, sorteios destes vales compras, até alcançar a data do dia 30 de junho, que nós vamos sortear o carro. Nós colocamos à disposição do público 5 milhões de cupons. Nós vamos estar imprimindo esses cupons e colocando nas lojas participantes, para que todas fiquem com a quantidade de cupons suficiente para não deixar faltar os cupons para os consumidores. E quem compra no comércio itabunense? É gente de Itabuna ou gente da região toda? Kleber, nós temos aí um público de Itabuna, a maior parte realmente é um público de Itabuna, mas você tem hoje cerca de 30% a 35% um público de fora. que compra no comércio de Itabuna. Então, até nos próprios sorteios que nós fazemos dos vales compras, observamos aí cerca de 15% a 20% dos vales compras, dos sorteios que são feitos na CDL, são pessoas que moram em cidades de circo-vizinhas. Então, assim, a gente observa que o nosso comércio continua atrativo, continua um comércio regional. Você tem um grande dia de venda no comércio de Itabuna quando é feriado nas cidades de circo-vizinhas. Quando é feriado na cidade de Ilhéus, Itabuna vende bem. Quando é feriado na cidade de Bicaraí, de Floresta Azul. Então, as pessoas, quando existe algum tipo de feriado nas cidades de circo-vizinhas, eles vêm para Itabuna para passeio, aproveitar e ir ao shopping, que também é um grande atrativo para o nosso comércio, mas também em busca de serviços na área médica, na área de educação. Nós temos aqui várias clínicas, nós temos grandes profissionais médicos e essa região toda consome Itabuna. Acredito que hoje nós já tenhamos aí um público consumidor em torno de um milhão e meio de pessoas que consomem no comércio de Itabuna. Bem, estamos encerrando o primeiro bloco de O Assunto É, falando de economia com o empresário Carlos Lir. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto É, com o empresário Carlos Lir. Carlos Lir, o comércio de Itabuna lidera uma região de um milhão e meio de habitantes, mas Itabuna também sofreu o impacto da crise do cacau, da vassoura de bruxa. De que forma isso afetou o comércio itabunense? Ele cresceu, ele diminuiu, ele mudou, ele mudou o enfoco dele. O que aconteceu no comércio itabunense? Cléber, Itabuna, pela sua posição geográfica, sempre foi uma cidade que atraiu todos esses consumidores da região. Mesmo quando a sua mola mestra é exatamente a questão do cacau, da agricultura, você olha que nossa área agrícola é muito pequena. As propriedades agrícolas ficam mais nos nossos municípios vizinhos. Nossa área agrícola é muito pequena, Itabuna, nosso território é muito pequeno. Nossa área agrícola quase é inexistente. Mas como o cacau realmente predominava em toda essa região, e esses cacauicultores moravam em nossa cidade, em Itabuna, pela estrutura que Itabuna sempre ofertou, significava muito o cacau para a nossa economia. Não vou dizer a você que hoje não significa. Ainda existe uma grande parcela de contribuição em nossa economia, em nosso movimento, a questão do cacau. Itabuna, quando a região está passando por um momento bom, Itabuna também se prevalece disso. Itabuna também, ela vive o bom momento da região. Ela não vive somente, o bom momento não está só em Itabuna. Itabuna depende que toda a região se desenvolva, né? Porque nós temos aqui uma facilidade grande de cidades circunvizinhas com uma distância pequena da nossa cidade. E como já disse, Itabuna é realmente um polo de educação, de serviços na área médica e do comércio, então ela realmente atrai esses consumidores para aqui. Então o que acontece? Quando houve realmente a situação da vassoura de bruxa, da questão das queimadas das fazendas orientadas pela CEPLAC, que na época, quando se descobria a vassoura de bruxa, disse que o remédio era queimar as lavouras, dizimar as lavouras para poder debelar a questão da vassoura de bruxa. Não só dizimar queimando, mas colocando o torno, que era um agente químico, poderoso, cancerígeno e tudo. Um grande erro que foi cometido. E com o dono ambiental que calculava até hoje, né? Exatamente. Então estamos sofrendo até hoje. Aconteceu um grande êxodo rural. Toda essa população que ficou desamparada veio para a área urbana. E aí se criou esse cinturão de miséria ao redor do nosso município. E nós não tivemos condição de absorver essas pessoas que vieram do campo para a cidade. E criou-se realmente uma situação muito difícil. O que é que prevaleceu nesse sentido? E aí é que eu dou valor exatamente aos nossos empresários, aos nossos lojistas, é que souberam transformar exatamente a nossa economia. Investindo no próprio comércio, investindo na saúde. Os próprios médicos que aqui estavam, os seus filhos que estavam sendo formados fora, vieram para Itabuna e aqui colocaram boas clínicas. Em todas as áreas, você vê que Itabuna hoje é referência na saúde. Nós somos um polo de oncologia infantil, uma referência em oncologia infantil, dado exatamente o trabalho de doutora Tereza Nugac. Nós atendemos aí Nugac, norte de Minas, norte do Espírito Santo, que vem comprar, que vem se tratar em Itabuna. Então, você tem aí uma série de outros serviços que foram agregados e superamos essa diferença, essa crise que foi proporcionada pela vassoura de bruxa. Nós soubemos dar a volta por cima, ao contrário de outras cidades circunvizinhas que não souberam diversificar o seu comércio e sofreram muito mais. E ainda sofrem até hoje. Nós tivemos aqui a influência muito forte do Sergipano, que se instalou em nossa cidade, desde os primórdios que Itabuna foi colonizada por Sergipano. Nós recebemos vários investidores novos na cidade e Itabuna diversificou. Viu-se nascer o shopping Itabuna, que você tem mais ou menos, foi logo depois da crise da vassoura de bruxa que nós iniciamos a construção aí do shopping e foi uma grande alavanca para o comércio de Itabuna. Um grande diferencial, não somente para nós, mas para toda a região que via visitar o shopping, como nós saímos daqui para visitar os shoppings em Salvador. Você tem o cinema na época, você tem lojas âncoras que estavam naquele equipamento comercial, que era um grande atrativo. Então o shopping veio para somar ao comércio de Itabuna. Começamos a ser um polo de educação e aí começaram a chegar as faculdades. Você sabe disso. Vieram também, como eu te falei, grandes clínicas, foram instaladas em Itabuna, de oftalmologia, por exemplo. Hoje nós temos duas clínicas que são referências também com profissionais de renome em todo o país. Você veja que o Rafael faz o mutirão do diabetes, que é uma referência não só no Brasil, mas está se tornando uma referência no mundo inteiro. Agora o shopping concorre com o comércio local ou é um complemento dele? Fazer uma simbiose. O shopping é um complemento. É um complemento. O turista, a pessoa que vem comprar Itabuna, não cai de paraquedas no shopping, ele passa pelo comércio de Itabuna. Então se nós tivermos um comércio também atrativo, um comércio que você tem, o que nós lutamos para isso, estamos lutando agora para o retorno da zona azul, porque tem prejudicado o nosso comércio. Às vezes a pessoa que é estacionária não encontra um estacionamento para fazer suas compras em Itabuna. chega a oito horas na cinquentenária e você tem todas as vagas preenchidas. E o cara só sai de noite depois que ele fecha a loja ou o estabelecimento dele. Eu aproveito e faço um apelo inclusive aos nossos comerciantes que coloquem seus carros fora da área de comércio, porque você está prejudicando o comércio, porque o consumidor vai comprar, não acha estacionamento fácil, ele desiste da compra. Mas o shopping sempre foi parceiro, é um complemento para nós. Eu sempre digo que o shopping Jiquitibá é uma loja âncora do comércio de Itabuna, está com sua grande ampliação agora, vai retornar com as salas de cinema, vai implementar serviços no shopping, mais serviços, vai ter clínica médica, vai ter academia, vai ter faculdade, já existe uma faculdade lá, mas vai aumentar a participação do ensino lá no shopping. Então, assim, você está ampliando com lojas âncora, está verticalizando o shopping. Então, assim, vai continuar sendo um grande atrativo. O nosso comércio de rua é um comércio muito atrativo. Você tem uma variedade de lojas muito grande que você pode fazer pesquisas antes de fazer suas compras. Você tem uma variedade, você tem lojas. Então, assim, a gente, das entidades de classe do comércio, a CDL, a Associação Comercial, o Sindicom, sempre tem orientado os lojistas a se preocupar com o consumidor, a mudança do perfil do consumidor, sempre tentando fazer uma reflexão do que é que... quais são as novas tendências do consumidor. Quando nós fazemos uma campanha como essa que nós estamos fazendo agora, Kleber, nós nos preocupamos em todos os sentidos, com segurança, com transporte, com estacionamento, com a premiação, com a decoração do comércio, que nós estamos fazendo já a decoração, você deve ter já percebido o nosso quentenário, as banderolas sendo colocadas pela CDL em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabuna. Então, a gente... é como se fosse receber um convidado em nossa casa. Nós estamos preparando, não é? o nosso comércio para que ele possa receber os consumidores. Estamos terminando mais um bloco de O Assunto É Economia, falando com o empresário Carlos Lir. O segundo bloco, o terceiro bloco de O Assunto É, com o empresário Carlos Lir, presidente da CDL. Carlos Lir, a gente falou no comércio de Itabuna. E o comércio dos bairros? Como é que ele vai? Como é que ele anda? O comércio de bairro, Kleber, é composto, na sua grande maioria, pelos proprietários. Nós sempre nos preocupamos em fortalecer, inclusive, o comércio de bairro, porque você facilita muito a vida das pessoas que moram no próprio bairro, a questão do deslocamento. E hoje você tem aí bairros como São Caetano, Califórnia, Mangabinha, Santo Antônio, Conceição, que já disponibiliza uma grande quantidade de lojas diversificadas também para oferecer ao consumidor do próprio bairro uma facilidade nas compras. Essa questão de preço é muito relativo. Hoje os preços estão equiparados. Você não vai ter diferença de preço. Mas a gente tenta sempre fortalecer. A própria CDL criou grupos, inclusive, desses bairros onde tem um comércio mais desenvolvido, procurando aí passar para esses grupos de WhatsApp todas as atividades da CDL, as campanhas, as palestras que a CDL promove para que o lojista do bairro também possa estar presente nas atividades que a CDL promove, na capacitação que a CDL está promovendo aos lojistas. Então, é um meio de comunicação que nós abrimos, criando os grupos do São Caetano, o grupo do Santo Antônio, da Mangabinha, do Conceição, da Califórnia, para que a gente possa estar interagindo toda a atividade de capacitação que nós temos, recebemos, nós somos parceiros do SEBRAE, então existem boas palestras, boas atividades comerciais, troca de informações, nós passamos para o grupo para que os lojistas dos bairros também possam estar participando. Assim como nós criamos também outro grupo do WhatsApp com o 15º Batalhão na questão da segurança, onde também temos esses grupos de WhatsApp do Santo Antônio, do Conceição, do São Caetano, da Califórnia, da Mangabinha, que nós criamos também e do centro para nós termos uma comunicação com as viaturas comerciais dessas áreas, onde são publicadas nesses grupos de WhatsApp somente o necessário. Então, é uma interação que a CDL faz com o lojista do bairro, porque hoje são comércios que são fortes, estão sendo desenvolvidos, é uma economia que as pessoas fazem na questão do transporte para poder chegar até o centro. Então, assim, nós temos que valorizar essas áreas comerciais porque também fortalecem o comércio de Itabuna como um todo. Certo. Agora, você como empresário, você chegou a ter seu nome cogitado a ser candidato a prefeito pelo PSDB, desistiu da candidatura na época por outros problemas. Por que o empresário Itabunense participa pouco da vida política? Ele é omisso? Nós não temos nenhum empresário representado na Câmara. Há uma omissão do empresário? Há o que nesse caso? É, eu fui pré-candidato pelo PSB. Pelo PSB. Mas fui acometido de um problema de saúde e eu tive que me retirar da concorrência ao cargo. Mas, assim, o nosso pensamento era exatamente buscar fazer uma administração que nós pudéssemos contar com a contribuição de uma grande quantidade de pessoas que pudessem contribuir com a administração pública. Porque eu não iria dizer a vocês, olha, eu entendo de administração em todas as áreas. Mas a nossa intenção era buscar realmente um grupo de pessoas para poder trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Criar, fazer um grande planejamento para a cidade de Itabundo. Nós precisamos trabalhar como você vai fazer uma residência, vai construir alguma coisa, você procura profissionais da área para fazer o engenheiro, o arquiteto, os calculistas, para que você possa construir uma, fazer uma edificação com segurança. Então, assim, nós íamos buscar exatamente pessoas capazes para construir realmente um grande projeto. O que é que nós queremos de Itabuna? Nós queremos atrair empregos, nós queremos atrair novas indústrias para Itabuna, nós queremos melhorar a situação da saúde de Itabuna, nós precisamos ampliar as áreas de convívio da nossa cidade, essa questão das áreas sociais que vocês possam estar frequentando, praças, jardins. O que Itabuna estava precisando? Fazer um grande diagnóstico da nossa cidade, construir um grande projeto e trabalharmos em cima desse projeto para fazer com que nossa cidade se desenvolvesse mais rápido. Itabuna, ela tem essa propriedade, mesmo, não depende tanto da administração pública. Itabuna tem essa propriedade, ela consegue sobreviver dentro do seu próprio negócio aqui, vamos dizer assim, mas a administração pública contribui muito com o crescimento da cidade. Como vice-presidente do Podemos, você seria candidato ou existem outros empresários já que aparecem concorrendo também para pleitear uma candidatura à prefeitura de Itabuna? Olha, Kleber, eu sempre defendo essa questão da participação do empresariado na administração pública. Não sou candidato, eu acho que o cavalo já passou por mim e eu não pude selar e nem montar, então eu estou de uma forma que não sou mais candidato, mas faço questão de estar participando do processo para que nós tenhamos um prefeito no próximo ano que venha construir, que venha somar com a cidade de Itabuna. Durante esse tempo todo que eu passei como presidente da CDL, eu sempre soube conviver com todas as administrações públicas que passou de diversos partidos, porque o meu objetivo é a cidade de Itabuna. nem o prefeito eleito vai ficar contra a CDL e nem a CDL vai ficar contra o prefeito eleito. Ele foi eleito pelo povo, ele tem a legitimidade do mandato dele, então eu tenho que conviver com a administração pública e fazer com que a CDL possa ser útil na administração desse prefeito. Acontece o mesmo com a nossa ideia. A CDL é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade apartidária, mas é uma entidade que faz questão de estar presente nas decisões, nas dificuldades, no planejamento da cidade de Itabuna, contribuindo para que a cidade possa ter um crescimento mais rápido, a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Ela está estagnada ou está se desenvolvendo? Você acredita no potencial de Itabuna? Itabuna não para de crescer, Kleber. Embora nós tenhamos aí dificuldades, todas as prefeituras do país estão atravessando grandes dificuldades, o novo governo tentando acertar, ainda não engrenou, ainda está buscando ainda colocar os seus projetos em funcionamento, está muito cedo ainda para se dar um diagnóstico, mas assim, a falta de arrecadação, as prefeituras endividadas que vêm se acumulando de anos anteriores, dívidas com INSS, dívida com FGTS, são precatórios, tudo isso dificulta muito a administração, porque hoje você está aqui, você vai, o prefeito recebe hoje, quatro dias antes de depositar na conta, o que você vai receber do fundo de participação, aí você fica todo alegre, satisfeito, poxa, com esse dinheiro aqui, eu vou pagar isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, quando chega no dia que o fundo de participação cai, olha lá se 100% do que caiu não é sequestrado por dívidas anteriores, então isso dificulta muito, dificulta muito o prefeito ter que sobreviver com a receita própria, entendeu? Então você tem que de uma certa forma ver aonde é que estão exatamente as condições do município para que possa desenvolver, onde é que eu vou buscar recursos, desenvolver projetos, buscar emendas parlamentares que você possa jogar no seu município, você tem que criar novos artifícios para você buscar dinheiro para injetar na cidade, então é importante que o empresariado de Itabuna desperte para esse momento, porque nós precisamos de pessoas capazes, técnicas, que possam estar contratando pessoas que saibam administrar em todos os sentidos, fazer um grande planejamento para a nossa cidade, eu acho que antes de qualquer pessoa que venha a exercer um cargo público como prefeito, por exemplo, ele tem que conhecer muito o município, quais são os seus problemas, quais são as suas virtudes e você fazer um grande planejamento, aonde é que eu quero chegar, vamos discutir aqui com grupos de pessoas que entendam de todas as áreas, seja na área de saúde, de educação, de esporte, administração, que possa se desenvolver um projeto para que Itabuna possa se desenvolver com mais rapidez, ela cresce, Itabuna recebe muitos investimentos que vem sendo feito inclusive de outros estados, de outros municípios, você tem ideia, só de da semana passada até hoje eu recebi o telefonema de três grandes empresas que querem vir se instalar em Itabuna, de grandes empresas que estão hoje localizadas, tem uma loja em um determinado local e quer se instalar também em outro local, já que abriu uma alta filial. Então assim, se essas empresas estão querendo abrir lojas, abrir filiais, é porque ela faz um estudo sobre o comércio e quanto circula de recursos aqui em nosso comércio. Certo. Estamos encerrando mais uma edição de O Assunto É, falando de economia com o empresário Carlos Lins. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?